Muito bem, então pessoal, conforme eu expliquei na aula passada, se você conectar o 3G e não conectar o Wi-Fi, você não vai conseguir acessar esses dados porque ele é local, uma rede local. O Wi-Fi sim, porque o Wi-Fi está ligado que é o rotinador que acessa o servidor. Se o servidor estiver lá na internet com o Wi-Fi, você também vai conseguir porque ele vai poder buscar lá na internet pelo endereço IP. Agora o 3G, ele não vai encontrar essa rede local, somente vai acessar a internet. Por isso que, até porque em um sistema de verdade, pessoal, imagina, eu vou ter uma palestra, por exemplo, lá nos Estados Unidos, beleza. Os dados, é tudo na internet. Vou ter uma palestra lá em Portugal, os dados não tem que estar onde? Na internet, vou ter uma palestra lá na África, na internet, aqui no Brasil, na internet. Então eu não vou poder usar um rotinador local. Até eu poderia fazer isso, mas daí os alunos iam ter que acessar o Wi-Fi do rotinador. É uma coisa que realmente não tem muito fundamento. Então é por isso que nós vamos jogar esses dados lá na web. Então, pessoal, quem já acompanhou os meus cursos anteriores, sabe que eu uso a Amazon, onde eu tenho uma conta lá, já ensinei nas videoaulas passadas aí, de mobile, data snap, a gente já trabalhou muito com isso. Então, eu não vou repetir todo esse processo aqui novamente, né? Esse conhecimento anterior é pré-requisito. Ou você já trabalha com a Amazon, então já fica fácil. Então, eu vou acessar o meu servidor online, certo? Já vou acessar ele aqui, meu servidor online aqui. Já vou botar a senha aqui para o administrador. E já vou acessar aqui, então, esse meu... Bom, esse aqui, então, pessoal, é o meu computador que está lá na internet, onde eu já tenho aqui os meus dados. Veja que eu já tenho aqui um banco de dados, mas ele já está usando um app aqui. Então, o que nós vamos fazer? Esse aqui, então, como vocês sabem, é o meu sistema online. É um Windows Server que eu tenho contratado lá na Amazon, tá ok? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui na Amazon a mesma coisa que eu tenho aqui no meu servidor local. Veja que eu tenho aqui um banco de dados. Deixa eu fechar esse cara aqui. Eu tenho um banco de dados aqui, ó. Um banco de dados, então, chamado iBeacon Eventos, certo? E dentro desse banco de dados, nós temos essa tabela aqui, Usuários, como vocês podem bem ver aqui dentro, tá ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou copiar esse cara aqui. E a gente vai acessar esses dados lá na web. Então, olha só como a gente vai fazer. Vamos acessar aqui o nosso servidor aqui na internet. Eu já estou lá na web agora, na Amazon. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos acessar exatamente, vamos criar aqui um banco de dados, certo? Veja que eu tenho aqui alguns bancos de dados aqui já criados, né? Nos vídeo-aulas aqui, como é que é o nome do meu banco mesmo? Então, eu já não lembro. É iBeacon Eventos, se não me engano, né? Mas só para confirmar aqui, deixa eu ver aqui, ó. É iBeacon Eventos. Exatamente isso. Então, vamos criar aqui. Voltei para o servidor aqui. iBeacon Eventos. Vamos lá, então. iBeacon Eventos. Ok. Vamos criar aqui o nosso servidor aqui. No servidor, certo? Veja que se a gente minimizar aqui, veja que eu estou aqui exatamente no servidor, né? Aqui na Amazon, aqui. Que tem aqui o endereço IP, né? Desse servidor, como vocês podem estar vendo ali, até aparece o endereço IP, está ali. Lá o público, 5267-68-127, como vocês podem ver. Esse endereço IP aqui que a gente vai ter que trabalhar. Lembrando, pessoal, que tem que desativar o FARB. Eu tenho algumas coisas que eu tenho que fazer lá no servidor web online, porque para que você consiga ter acesso via data snap. Então, são tudo coisas que é importante que você tenha acesso a esses meus cursos anteriores. Está ok? Então, esse cara aqui, nós vamos colocar, então, esse SQL. Está aqui. Já vamos jogar ele. E vejo que já criou aqui o SQL. Então, nós podemos já fechar esse cara aqui. Onde é que estou aqui? Já executou ele. Eu já vou fechar esse cara aqui. Não preciso salvar. E aqui, então, nós já vamos ter aqui esse banco de dados. Como essa tabela usuários. Está vendo aqui? Public usuários. Muito bem. Então, feito isso, pessoal, a única coisa que nós vamos ter que fazer agora é o seguinte. A gente vai ter que botar esse endereço IP aqui. 5267-68-127. Então, 5267-68-127. Então, onde é que a gente vai botar esse cara aqui? A gente vai botar, inclusive, isso aqui tudo eu ensinei, inclusive, lá nas aulas, lá dos anteriores, lá da Snap, Mobile, tudo eu ensinei isso, tá, pessoal? Mas vamos lá. Então, esse endereço aqui, o acesso dele, do SQL Connection, estava para quem? Para 192-168, esse endereço aqui, que era o endereço do servidor local. Ou seja, era exatamente esse cara aqui, onde é que estamos? Era exatamente esse cara aqui. Então, esse cara aqui, era exatamente esse 192-168, até vou botar aqui, 192.168.0.105, que eu estava acessando aqui localmente. Já esse aqui na web, é aquele outro, como é que é o número mesmo? 5267-68-127. Então, é o 5252.667.68.127. Deixa eu ver se é isso mesmo. 6267-68-127. Então, vejo que esse cara aqui, é exatamente o meu local. Esse cara aqui, é o meu servidor que está lá na web. Certo? Então, vejo que aqui, esse aqui, então, é o meu servidor web. Está aqui, então. Servidor web. Servidor web. Certo? Que quem vai acessar ele? Quem que vai acessar ele? A internet. Então, eu estou aqui na internet. A internet consegue acessar ele. Está certo? Então, aí fica uma coisa bem clara, pessoal. Estando na internet, o meu Wi-Fi, através do roteador, eu consigo acessar ele. Agora, o local somente o Wi-Fi, porque vejo que o 3G só acessa a internet. A internet, ele não acessa esse computador local. A não ser que eu tivesse aqui um OIP, um servidor local com acesso à internet. Aí, sim, eu conseguiria estar acessando ele. Está ok? Feito isso, tendo isso entendido, então, vamos lá. 5.2.67.68.127. Agora, sim, esse camarada aqui, ele vai estar acessando um hostname, né? Esse cara aqui que está lá na internet. Certo? Olha só que legal que é isso. Isso aqui está lá na internet. Ainda tem que ver aqui se está usando a comunicação aqui IPv6 ou IPv4, né? O padrão é IPv4. O default é IPv4. Então, se tu não marcar nenhum, fica IPv4. Tá ok? Então, esse é um teste que tu ainda pode fazer, né? Se o teu servidor suporta IPv6, se ele joga IPv6 ou não, enfim. Lembrando que se tu deixar IPv4, ele deverá funcionar também, tá? Do contrário, não. Mas, deixando IPv4 aqui, ele vai funcionar. Então, 52, beleza. Agora, só que, para ele funcionar, ele tenta acessar o servidor da Tsnap. Esse cara aqui, certo? Ele vai tentar acessar exatamente esse cara aqui. Só que esse cara aqui, onde é que ele se encontra? Onde é que ele se encontra? Onde é que estamos aqui em documentos? Embarcadeiro, estúdio, projetos, Datasnap. Onde é que está mesmo aqui? Nossa. Eventos. É esse cara aqui. Veja que, na verdade, eu botei o projeto server. Ele está aqui. Então, o executável, ele bota dentro do IN32. Então, o pessoal, o que tem que fazer? Esse cara aqui, é que eu vou ter que levar lá para a internet. Certo? Então, vamos dar um CTRL-C aqui. Vamos dar um copiar aqui. Certo? Dei um copiar aqui. E agora, vamos voltar lá para o servidor aqui. Aqui, então, o que a gente vai fazer? Aqui, eu vou criar aqui uma pastinha. Veja que eu tenho aqui um ranking server, né? Eu tenho aqui um ranking server. Eu vou criar aqui. Até eu posso botar ele aqui na raiz mesmo. Certo? Eu vou botar aqui, então, aqui, iBeaconEventos. Certo? E vou jogar esse cara aqui dentro. Veja que eu estou copiando aqui. Cara, é muito legal porque eu estou dando um CTRL-C e um CTRL-V aqui no servidor. Veja que eu estou aqui no servidor nesse momento. Está ok? Ainda tem 45 minutos para ele copiar. Imagina, eu estou copiando do servidor lá na Amazon. E já está funcionando. Veja que aqui eu já tenho um servidor rodando. Eu já tenho aqui um outro servidor rodando. Porque esse aqui é de um outro sistema que eu tenho rodando na internet. Certo? Que é um sistema para um ranking, para um clube de tênis, né? Meu amigo Fernando, que está trabalhando com seus alunos aí com ele. Está ok? Então, agora, esse aqui já é um outro app. Então, vamos rodar ele aqui agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Veja que ele acabou aqui de copiar, né? Agora, o que é que nós vamos fazer? Veja que aqui em ranking, veja que aqui nós temos algumas bibliotecas, né? Por exemplo, a biblioteca aqui do banco de dados, que ele precisa, está certo? Está vendo aqui, já vou copiar essas bibliotecas aqui também. Porque são bibliotecas do banco de dados que ele precisa para que isso aqui funcione. Inclusive, isso aqui eu também ensinei aí nos mínimos detalhes, né? Dar um ctrl-c aqui. Já vou colocar lá dentro. Veja que aqui eu tenho outros arquivos que eu estava trabalhando nas videoaulas, que eu ensinei para o pessoal, exemplo, né? Bem interessante, realmente, o que a gente trabalhou. Ah, e esse midas aqui também, não, esse midas aqui, se não me engano, não lembro mais. Eu ensinei nas videoaulas e não lembro exatamente agora o que é, mas tudo bem. Eu vou fazer o seguinte, vamos agora vir aqui dentro do C2. response, né? Que está aqui. Exemplo, um data snap não, rank não, data snap file deck não. Aqui. Vamos voltar para a raiz aqui. Onde está aqui? ID com eventos. E vamos colar esse cara aqui dentro. Tá ok? Isso aqui, pessoal, é muito importante. Até eu vou copiar o midas agora aqui também para ele. Para já ficar, já ficar tudo aí, tudo dentro aqui dele, tá ok? Onde está aqui? Não está aqui. Onde está aqui, onde está aqui, onde está aqui? É tanto exemplo aí que o cara fica meio perdido já de tanto código, tá? Pera só. Tá, aqui também não está. Esse aqui foram os cursos que eu ensinei, tá? Vamos colocar esse cara ali dentro. Com isso aqui, pessoal, ele vai funcionar aqui no servidor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui e roda. Bom, eu já tenho aqui um servidor rodando, né? Então, deixa eu vir aqui. Deixa eu dar um ok aqui. Deixa eu fechar esse servidor aqui para a gente poder testar aqui ele. Está aqui ele. Deixa eu fechar ele aqui. Project1Server. Está aqui ele. Então, vai só. Servidor rodando. Como ele está rodando aqui agora, eu já posso estar trabalhando tranquilamente neste projeto aqui. Se nós fizermos o deploy agora do nosso aplicativo, ele já vai acessar os dados aonde? Lá na web. Por quê? Porque ele está acessando através desse 192, 168, através do 52. Aqui, ó. Ele está indo lá na web buscar os dados, tá ok? Beleza? Então, no próximo vídeo aula a gente vai testar. Um abraço. Até mais. E tchau.